Fala galera, esse vídeo fará mais um vídeo aqui no canal de dicas com o Carol Barbos e no vídeo de hoje gente, eu fiz um vídeo bem simples, um vídeo bem objetivo, bem rápido. Eu sei que para muitos parece um vídeo bem bobo, ai Carol, mas gente, para quem é iniciante, porque o canal é para iniciantes de Ronda Biz, é um vídeo muito importante. O que muita gente chamou atenção em querer fazer esse vídeo foi a pergunta não só de uma, mas de várias inscritas falando que o Carol fala sobre os pedaços da Ronda Biz, sobre o pedal de passar marcha e de reduzir, Carol ganhou uma moto e eu não sei nada, zero, zero de moto. Carol, qual que é a diferença da Bispa cinquentinha, da Bispa para uma moto de embreagem? E agora na prática, gente, eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença, vamos lá? Bom gente, voltei para vocês e eu vou mostrar aqui, a moto está um pouco suja, ela está bem zoada, falei para vocês no vídeo anterior, que o Frank tem que trabalhar nela, ele tem lá para o Antares, então é muito longe, então, gente, é mais econômico, mais prático. Mas sem enrolação, pessoal, vamos para o vídeo. Bom gente, a gente tem aqui, ó, esse pedal, está pegando bem, amor? Esse pedal aqui é de passar a marcha, aqui ó, eu passo a primeira marcha, esse pedal aqui eu vou reduzir. Essa parte aqui, ó, é o pezinho de apoio, então o pé fica aqui, certo? Aqui a gente já sabe que é o descanso, o descanso central, enfim. Carol, eu passei a primeira marcha, passei a segunda, passei a terceira, como é que eu faço para reduzir, gente? Já falei, deixa de acelerar e vem aqui, ó, e você reduz. Por que que dá tranco? Porque você quer tirar o pé muito rápido, tipo, pá, tirou, vai dar aquele tranco, né? A diferença do pedal da Honda Bis para a cinquentinha, qual que é? É, nenhuma, gente. Eu já estudei sobre isso. E é nenhuma, são quatro marchas, todas quatro para baixo, né? E para reduzir também a mesma coisa. A diferença que vai ter aí é em relação à cilindrada, viu, gente? Não sei se está saindo agora alguma, com alguma diferença aí, eu não sei. Mas até então, onde eu sei, é tudo igual a Honda Bis. O que diferencia uma da outra é a questão da cilindrada. É, da Honda Bis para a moto de embreagem. Moto de embreagem, primeira para baixo, o resto, todas são para cima. Para reduzir, ou você pode usar aqui atrás ou daqui da frente também, né? Que é igual a da Bis. Se você usar essa parte aqui, ó, levantando, ela reduz. Mas tem gente que gosta de reduzir aqui atrás. Eu, particularmente, eu gosto de reduzir aqui, gente. Vou mostrar para vocês bem rapidão aqui. Ó, o pé aqui, tá vendo, ó? Passei a primeira, ó, ou venho com o calcanhar e reduzo, ou eu venho aqui com a ponta. Isso sentada, viu, gente? E reduz, aqui, ó. Passa, reduz. Pezinho de apoio, esse aqui, ó. Entendeu? Pezinho de apoio. Que se você, em aceleração, mexer aqui ou mexer aqui, você pode cair aí, gente. Na de embreagem, gente, esse movimento aqui de fazer para cima, esse pedal aqui, ele é mais macio. Então, quando você levanta o pé, não é tão duro, né? Para reduzir quanto a da Honda Bis. Que o certo, gente, é reduzir aqui mesmo. Mas tem gente que consegue reduzir aqui. Então, gente, parece um vídeo bobo, como eu falei para vocês. Ai, Carol, que vídeo bobo. Mas, gente, eu estou respondendo esse vídeo a pergunta de inscritas, tá? Ou, talvez, inscritos. Eu não sei bem. Então, como o canal é para iniciantes, eu tenho que ajudar. Tem gente que comprou aí e não sabe nada. Zero, zero de moto. Tem gente que tem moto na garagem de dois anos, um ano, não sei quantos meses. A moto está lá, zerada, fim de ver uma pista e a pessoa tem medo e não sabe nada. Então, gente, está aqui, olha. O YouTube está aí. Não é só meu canal, mas tem muitos canais ensinando essas coisas. Então, esse é o pedal de passar, esse é o pedal de reduzir e o pezinho de apoio. Gente, freio é aqui, olha. Já vi gente se confundir. Olha, só tem esse aqui, olha. Pezinho de apoio e aqui é freio, né? Freio traseiro. Freio dianteiro da mão. Carol, qual que é o freio? Da mão ou do pé, gente? Os dois. A autoescola ensina a frear com os dois, né? Só da mão em algumas motos é um pouco arriscado pelo fato de ser tambor, pelo fato de ser freio a disco. Então, a gente tem esse perigo aí, né? Ainda mais pista molhada ou pista de chão de terra, de pedra aí, de cascalho. Enfim. Então, do lado direito a gente tem somente o freio do pé. Lado direito, freio do pé, freio da mão, né? Que é o traseiro e o dianteiro. E aqui a gente vai ter os pedaços de passar e de reduzir. Viu, gente? Não tem segredo, né? Não tem segredo. Eu acho que pra você desenvolver melhor o teu conhecimento, eu sempre falo aqui, gente, é treino. Tem que treinar. Porque no treino você vai conhecer a potência da moto, a potência do motor, como é que tá em questão da aceleração, se tá muito alto, se tá muito baixo, se o freio tá muito... Tem uns freios que a gente tá triste, que já caiu, triste que eu sofri. Então, você tem que estudar aí a tua moto, estudar a questão dos freios, como que tá. Então, por isso que eu falo, gente, é treino. Tem que treinar. Se você não treinar, você não vai conhecer a moto, você não vai conhecer o motor, você não vai conhecer a tua confiança, a tua desenvoltura, o teu equilíbrio, como que tá, né? Tem gente que fala, ai, Carol, eu tenho medo, mas eu tremo muito, isso e aquilo. Gente, a dica que eu dou sempre é essa. Gente, treina. Tem que treinar. Se não treinar, você não vai desenvolver nada, você não vai perder o medo, você não vai ganhar equilíbrio, prática, nada. Tem que treinar. Ai, Carol, eu escorreguei e eu caí. É assim mesmo, ninguém, quer dizer, ninguém não, tem algumas pessoas que sentam e vão embora. Tem gente que fala, ai, eu só peguei, sentei e fui embora. Gente, beleza, beleza mesmo, porque tem gente que tem essa dificuldade. Senta, mete a primeira, já entra no muro, já cai, enfim. Eu caí muito aprendendo no campo, né? Caía, levantava, caía, levantava. Mas, enfim, foi caindo e levantando que eu aprendi e hoje eu tô aqui, né? Ensinando um pouco do que eu sei, porque eu sei que eu tenho muito pra aprender também. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Foi pra tirar algumas dúvidas e dar essa pequena técnica, né? Quero pedir pra você ir do outro lado, por favor, gente, respeite, de verdade, respeite. Quem tem problema de ansiedade, nervoso, quem tem muito medo, tem gente que zoa muito aqui nos comentários com alguns inscritos que vão lá e falam, ai, Carol, isso e aquilo. Tem gente que vai lá, marca e, sabe, responde coisas tão baixas que eu fico assim, nossa, gente, então, por favor, você do outro lado, que tá lendo o comentário de alguém que tem nervoso, que tem ansiedade, por favor, respeite, porque ninguém escolhe ser nervoso. A nossa vontade é sentar na moto e ir embora, pegar a rodovia, ir pro trabalho, ir pro shopping, vai pra farmácia, sei lá, enfim. Mas, infelizmente, a gente tem essas pessoas que têm essas dificuldades, né? Então, o canal, a intenção dele é essa, é fazer você perder o medo de andar e, sei lá, sabe? Ficar toda pró, todo pró aí na tua biz, embora pro trabalho, sem medo, tranquilinho. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo. Tamo junto, um forte abraço e falou!